Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Ei, ali, se vem! Alô B! Alô B! Ei! Maio! Vem, tem ato ali! Não tô aqui! Ali, vai! Ei, vai uns Alex, vai uns Alex! Caralho! Caralho! Mano! O que é que é? Ei, toca! Vai, que ganha! Ei! Nossa!